Cara, são três competições consecutivas que o Santos flertou com o rebaixamento. São dois campeonatos paulistas consecutivos que o Santos chega na última rodada com risco de queda. São dois campeonatos paulistas seguidos que o Santos não avança para a próxima fase. Libertadores, primeira fase. O torcedor do Santos sabe disso. Eu não estou só repetindo o que o torcedor do Santos já sabe, mas eu vou dizer uma coisa. Tanto São Bento no ano passado quanto o Água Santa esse ano, cara, o Santos deu uma sorte de ter pego esses times na última rodada. Porque o Santos conseguiu chegar na última rodada precisando de uma vitória em casa contra times infinitamente piores que o Santos. O que o Água Santa jogou neste sábado foi pior que o São Bento tinha jogado no ano passado. O time do Água Santa, que ainda saiu na frente, é horroroso. Horroroso. Muito ruim. Se o Santos tivesse pego em Ituano, o Mirassol na última rodada, que é um pouquinho melhor, o Santos teria muito mais dificuldades. O Santos teve sorte. Três vitórias no campeonato paulista. Dois anos consecutivos. Isso é muito pouco. Muito pouco. Obrigado. Obrigado.